Boa noite, Esquadrão da Costura! Voltamos com as nossas lives de quarta-feira. Seja muito bem-vindas! Hoje nós vamos costurar uma belíssima peça. Que bom que vocês estão entrando. Bora costurar comigo hoje? Estava morrendo de saudades das nossas lives. E hoje tem modelo super especial, que dá tanto pra você fazer pro verão e agora pro inverno também. Uma blusa belíssima que nós vamos fazer hoje. Oi, Jéssica! Boa noite! Oi, gente! Que bom estar de volta aqui com vocês, lindonas! Bora arrasar nas costuras hoje? Ah, que demais! Que demais! Ó, noite fria por aqui. Oi, Elisa, meu amor, tudo bem? Noite fria por aqui. Como que tá o clima aí na sua cidade? Quanto tempo, né, Ademildes? Foram duas semanas, quase três, gente, que a Dengue me pegou. Mas eu tô de volta pra gente costurar e arrasar. Vai me falando como tá o clima aí na sua cidade. Porque, ó, tá prometendo as nossas lives pra você que tá chegando aqui agora. Seja muito bem-vinda ao Esquadrão da Costura. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui às 19 horas confeccionando um belíssimo modelo. Se você ainda não participa do nosso grupo no WhatsApp, bora participar pelo link da Bill, porque através desse link, você... Olha, tem gente da Argentina! Que demais! Através desse link, você consegue baixar gratuitamente a grade completa de moldes. Do PP, que corresponde ao 36, ao XGG, que corresponde ao tamanho 60, tá? Então, dá pra todo mundo ficar elegante e arrasar aí. Ó, o pessoal tá falando que tá quente em Fortaleza. Aqui tá um frio danado, gente. Goiânia tá frio, olha só. Então, ó, bora... Quem tá no calor, essa blusa dá pra fazer pro calor. Oi, Lady, meu amor! Tudo bem? Pronto? Dei um oi pra você, lindona! Ó, é... Dá pra fazer no calor, pro calor, né? Faz manga curta. E se você quiser, você pode deixar a manga longa. Vou colocar já o modelo aqui pra gente começar. Vamos colocar o modelo? Porque vocês ficam ansiosíssimas! Vou começar apresentando o modelo. Ó, a Estilos Tecidos já entrou, que é a loja que tá com parceria maravilhosa com a gente. Já vou mostrar o tecido pra vocês, já vou falar todos os detalhes. Ó lá, ó, um frio danado em Ribeirão Preto. Então, ó, essa blusa promete, hein? Deixa eu colocar aqui pra vocês... Essa é a inspiração de hoje. Eu tô fazendo pra mim na manga curta, como tá na imagem, mas dá pra você fazer manga longa também. É que eu tenho muitas peças com mangas longas. E aí eu falei, não, deixa eu colocar uma manga curta aqui que tá faltando. E claro, né? Dá pra você pôr um casaquinho depois por cima, enfim. Mas se você quiser, você pode encumpridar e deixar a manga longa. A Elvia tá dizendo que tá frio no rio, a Frozen chegou. Ó, é isso aí. Ó, então esse é o modelo que a gente vai fazer. Se você não tá ainda no nosso grupo lá do WhatsApp, entra depois que acabar a live pelo link da Bill e a partir de amanhã a equipe vai liberar pra vocês a grade de moldes completa pra vocês arrasarem. E as meninas que gostam de transformar os modelos, dá pra ficar manga longa e dá pra também encumpridar só e fazer virar um vestido, se você quiser, tá? Tanto um vestido curto, até o joelho, o comprimento que você desejar, quanto um longo. Dá pra, de repente, você adicionar uma saia maria, se você preferir. Então, ó, os moldes são muito versáteis, de extrema qualidade e vocês conseguem aí fazer adaptações. Bom, já mostrei o modelo, depois eu, mais pro meio da live, eu mostro novamente. Agora, vamos falar do tecido que eu vou usar hoje. Bom, eu estou usando um viscolinho lá da Estilos Tecidos. Nós temos o nosso cupom de desconto. Então, em qualquer tecido da loja, quem usar o nosso cupom Esquadrão da Costura consegue 10% de desconto, tá? Então, utilize já o nosso cupom. Eles enviam pra todo o Brasil. Já faz a compra aí de tecido pra você arrasar. Nós já fizemos colete, já fizemos uma calça, fizemos vestido, agora estamos fazendo uma blusa. Nas próximas semanas, deixa eu até olhar o cronograma aqui, que eu vou dar uns spoilers pra vocês. Nas próximas semanas, nós vamos ter uma calça de alfaiataria, num tecido xadrez perpule, lá da Estilos também, ó. Estilos pôs um coração aí, ó. Então, já segue lá, Estilos Tecidos, tá bom? E já aproveita o nosso cupom de desconto. Então, eu vou fazer, nas próximas semanas, a gente vai ter calça de alfaiataria, vamos ter vestido longo, tá? Pra arrasar nesse inverno, pra usar com bota, coturno, com o que vocês quiserem combinar. Então, deixa eu mostrar o viscolinho que eu tô usando. Eu escolhi esse tom de marinho, olha que lindeza, o filtro tá mudando um pouquinho o tom dele, ele é um pouco mais escuro, tá? Eu escolhi esse tom de marinho. Gente, que tecido, que tecido! Oi, Ana Maria, tudo bem? Caimento impecável, maravilhoso, ó, ó, que delicado. Então, dá tanto pra você fazer agora essa peça, pra usar no inverno, mas também ela vai se adequar ao verão, porque o tecido é muito gostoso, ó. Eu sou suspeita, porque eu adoro esses tecidos e eu já garanti o meu da Estilos Tecidos e você pode garantir o seu. E aí, deixa eu falar pra vocês de guarda-roupa... Oi, Fátima, minha lindona! Guarda-roupa inteligente é aquele guarda-roupa que você já pensa na hora que você está confeccionando, tá? Então, a costureira que faz a roupa pra si, pra família, já tem que pensar em tudo isso. O azul marinho, gente, é uma cor muito fácil da gente combinar tanto no inverno quanto no verão, tá? Então, a gente consegue fazer inúmeras possibilidades. Dá pra combinar com pink, dá pra combinar com laranja, dá pra combinar até com a cor da minha unha, ó, o esmalte lima, que tá usando muito esse tom em calças, saias, enfim. Então, o azul marinho, ele funciona como se fosse um neutro mesmo, tá? Dá pra substituir pelo preto. Quem é daquelas básicas que não gosta de muita cor, troca aí o preto do guarda-roupa pelo azul marinho, que dá pra fazer um look completo, pra ficar monocromático, dá pra você pôr com marsala. Quem gosta de cor, bota um pink, um laranja junto, um amarelo, combina super roxo, que daí fica uma harmonização análoga. Então, dá pra viajar aí nas possibilidades. Já, já, eu vou mostrar a calça de alfaiataria, a nossa próxima live, ó. Então, eu já, como eu tava falando de guarda-roupa inteligente, deixa eu só concluir esse, pra gente começar a costura. Eu escolhi a blusa no azul marinho, porque eu vou fazer a calça de alfaiataria no pied pule, que tem aí um tom que puxa pro azul marinho. Ele tem um petróleo, um verde preto petróleo, meio azul petróleo, que puxa pro azul marinho. Então, dá pra fazer um conjunto belíssimo, tá? E quem quiser também fazer a calça combinando no mesmo tecido, depois, na próxima live da semana que vem, pode fazer no viscolinho, que vai arrasar. A calça de alfaiataria da semana que vem, a gente vai fazer com cinto encapado. Então, essa live de hoje tá maravilhosa, dá semana que vem, completa o look perfeito, assim, pra gente arrasar. Quanto vai de tecido? Ó, vai pouco, tá? Vai bem pouco tecido pra fazer essa blusa. O tamanho PP, 80 centímetros. Se você for fazer tal qual é a referência, né, que é uma manga curta, 80 centímetros dá pra você fazer com todos os acabamentos. Se você for fazer o P ou o M, um metro com a manga curta, tá? Com essa manga que eu tô fazendo. G e GG, um metro e vinte. XG, um metro e quarenta. XGG, um metro e meio, tá? Silvia, eu quero fazer manga longa. Adiciona aí mais uns 30 centímetros nas quantidades que eu passei, que dá pra você cortar a manga longa tranquilamente, tá bom? Então, depois, mais pro meio da live, eu repito de novo a quantidade de tecido. É, o que mais que a gente vai usar? Nós vamos usar lastex pra franzir, nós vamos usar elástico, aqui eu tô usando um elástico de dois centímetros de largura, tá? No molde, eu já coloquei pra vocês, vocês vão conseguir baixar esse molde a partir de amanhã. Oi, meu amor, Ana Paula, Josi, chegou agora, não perdeu muita coisa, Josi. Não sai da live que agora vai começar a esquentar que nós vamos costurar, tá? Já vou falar a quantidade da calça aí pra dar um spoiler pra adiantar, tá? Então, o elástico já tá, eu deixei marcado no molde quanto tem que cortar pra cada tamanho, tá bom? Pra dar o efeito aqui do ombro. Pra calça, normalmente, como a gente vai fazer com o cinto encapado do mesmo tecido, é uma coisa que vocês viviam me pedindo, cinto encapado. Então, eu falei, vai, dessa vez a gente faz esse cinto. É, então, pode comprar aí, ó, de um metro e sessenta nos tamanhos menores, por conta do cinto, que vai ter cinto, bolso, né, detalhes. Então, e se for xadrez, tem que fazer o encaixe. Então, compre aí um metro e sessenta pra não faltar nos tamanhos menores. E os tamanhos maiores aí, até dois metros, é o mais indicado pra conseguir fazer e não faltar tecido, tá bom? É, vamos começar a nossa costura de hoje? Que eu tô falando, falando e já já eu mostro o xadrez. Então, ó, use o nosso cupom de desconto Esquadrão da Costura lá na Estilos Tecidos. Então, todos os tecidos das nossas lives serão da Estilos Tecidos, tá bom? Então, não perca esse desconto super especial, eles têm uma linha de tecidos incríveis. Vamos começar a costura? Então, o que que eu fiz pra adiantar aqui, pra ter uma amostra pra vocês? Eu já fiz uma alça, ó. Então, eu já fiz uma alça. Oi, Isabela, boa noite. Oi, Fê, meu amor, tudo bem? Ó, Jacira entrando. Então, eu já fiz uma alça. Como que você vai fazer essa alça? Tem a indicação no molde da quantidade que você vai cortar. Então, aqui no tamanho P, eu estou fazendo P pra mim, tá? Eu cortei 24 centímetros de alça, tá bom? E eu cortei o molde já aqui, ele vai com margem de costura. Ele já tem a quantidade a mais, né? O cálculo a mais pra poder franzir, ficar ok. Então, ó, você vai cortar e depois você passa dobrando ao meio, ó, tá? Tem o pique, você vai simplesmente dobrar ao meio e deixar o direito para fora. E aí, você vem com o seu elástico, ó, e vai colocar o elástico bem aqui, ó, dentro e bem encostadinho nesse pique aqui da borda, ó. Tá bem encostadinho aqui, ó, pra vocês verem. E aí, você vai passar uma costura prendendo essa ponta do elástico aqui, tá? Então, eu vou passar uma costura aqui, prendendo a ponta do elástico. Tem que acabar essa blusa hoje, hein? Porque, pelo amor de Deus, tô cheia de peça começada e não termina, por causa das lives não dá tempo. Ai, ai, ai. Aí, vocês terminam antes de mim, sai arrasando e eu nem terminei. Consegui terminar a calça esses dias. Ah, e essa aqui dá pra usar com a calça que nós fizemos também na live, viu? As peças vão se conversando. Ó, já costurei, então, o elástico tá preso aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Tá vendo aqui? Eu puxo e levo o elástico lá na outra ponta e costuro. Na verdade, ó, se você fizer assim, ó, e só colocar, cuidado pra não torcer o elástico, você já consegue costurar ele. Ó, já costurei. O molde vai com margem de um centímetro, tá? E vou falar acabamentos pra gente fazer todo na doméstica hoje, tá bom? Ó, tá aqui. Então, tá assim, esquisitinho. O que que você vai fazer? Você vai começar a fechar essa lateral aqui sem pegar em cima do elástico, tá? Passo uma costura aqui fechando, ó. Acho que dá pra ver bem a máquina. Se você quiser tirar os comentários, só puxa o comentário aí, tá? Já, já eu mostro novamente o modelo pra quem tá entrando agora. Nós estamos fazendo uma blusa com manga bufante, que você pode usar no verão, no inverno. Eles conseguem baixar depois a grade a partir de amanhã à tarde, completa, gratuitamente, entrando, participando do nosso grupo do WhatsApp. Ó, fechei toda a lateral sem pegar no zíper, tá vendo? No zíper, no elástico, ó, tá vendo? Ele fica soltinho aqui. Silvia, a gente vai passar uma costura pespontando o elástico? Dessa vez eu não vou, tá? Porque na peça de inspiração não tem, tá bom? Agora, ai, eu quero passar no meu, porque me incomoda o elástico solto aqui. Você vai puxar e vir passando uma costura aqui em cima, sem problema algum. Eu não quero que eu queira igual a imagem de inspiração. Novamente, pra quem entrou agora, ó, eu estou usando o viscolinho da Estilos Tecidos. Você pode comprar o seu tecido com 10% de desconto usando o nosso cupom Esquadrão da Costura, arroba Estilos Tecidos. Eu vou deixar depois pra vocês nos stories. Novamente, lembrando, acompanha os nossos stories, gente, porque tem dica a semana inteira pra vocês, hein? Oi, meu amor, deixa eu ver quem tá falando comigo que tava com saudades. A Glacília, meu amor, saudades de vocês. Tô de volta, a diva entrou, que bom. Ó, então já fizemos as duas alças, já tinha deixado uma adiantada, tá bom? Acho que deu pra entender essa parte de alças, né? Então, a gente tá trabalhando agora a preparação. O que mais você vai fazer de preparação aí na sua casa, ó? O punho. Na manga embaixo, eu coloquei um punho. Já deixei um adiantado aqui, costurado. Vou fazer o outro com vocês agora na live, ó. Então, o que que eu fiz? Eu passei dobrando ao meio e já costurei pra ele ficar no direito e no avesso, ó, todo embutidinho, tá bom? Então, o que que você vai fazer? Tá vendo o molde, ó? O molde tá aqui, tá em todas as indicações. Você vai dobrar ele ao meio assim, ó, e vincar com o ferro, ó, tá? E aí, a gente coloca direito com direito, assim, e passa uma costura, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui num tecido, ó. Ele já foi vincado, o direito tá aqui pra fora, então, eu coloco direito com direito e passo uma costura fechando esse punho. É um punhozinho solto, eu não fiz tão justo como na foto de inspiração, porque às vezes as pessoas têm o braço um pouquinho mais grosso e não gostam de peças tão coladas. Eu achei aquele braço lá muito justo, então, eu deixei um pouquinho mais solto. Ó, então, já passei uma costura, tá vendo, ó, fechando. Aí, você vai no ferro na sua casa aí, no seu ateliê, e vai abrir assim, ó, pra não acumular tecido. A gente faz isso, chamamos de costura aberta, tá? Então, você abre, passa bonitinho e aí dobra assim ao meio de novo, ó. Tá pronto o punho, tá? Fiz os dois assim, você vai fazer também aí, tá? E eu vou deixando os moldes tudo junto aqui, pra eu não me perder. Bom, o que mais que eu fiz de adiantar aqui, que você vai fazer na sua casa? Ó, a gente passou lastex aqui na cabeça de manga, de um pique ao outro, tá aqui. E passei também na barrinha da manga, porque é franzidinho um pouquinho aqui, só pra encaixar lá no punho depois. Isso aqui eu já fiz antes, pra eu não ter que ficar trocando a máquina, tá, ó. Já fiz as duas mangas, então, passa o lastex em cima e passa aqui embaixo. Boa noite, Genaína, meu amor. Ó, tá aqui, ó, pra você visualizar o pique, ó. Tem um pique aqui e o pique aqui, e aqui é o centro, onde vai no ombro lá em cima, tá? Então, você vai franzir de um pique ao outro. Essa distância aqui da cava vai encaixar depois na cava da peça, tá? O F é de frente e o C é de costas. Então, importante essa informação. Beleza? Então, isso você vai fazer depois. Agora, eu já comecei a adiantar uma parte aqui da lateral da peça, só pra eu mostrar pra vocês. Olha como fica um chuchu esse acabamento que nós vamos fazer. É uma costura aberta, rebatida, tá? Essa daqui, ó, é o lado externo da peça, fica com esse pês pontozinho, ó. E interno, pra quem não tem overlock, nem quer fazer no zigue-zague, olha como fica uma gracinha esse acabamento, ó. Então, como que a gente faz isso? Isso aqui é o corpinho da peça. Você vai fechar a lateral dessa forma. Você vai começar colocando direito com direito e vai passar uma costura. Aqui, eu deixei a margem que tá no molde, de um centímetro, tá? Aí, eu costurei um e depois dobrei meio. Se você for iniciante, deixa uma margem de dois centímetros, pra você trabalhar com mais tranquilidade. Que você vai conseguir fazer com mais facilidade aí, se você estiver começando, tá? Oi, Larissa, meu amor, tudo bem? Ó, então, tem os piques de encaixe. Encaixou um pique no outro, não tem erro. Pode fazer. Silvio, eu tô começando. Será que eu consigo? Consigo. Ó, então, eu tô costurando aqui. Porque direito com direito, estou fechando a lateral, tá? Já vou fazer essa costurinha. Ó, retrocesso no início e no final. Aí, como eu tava dizendo, se você for iniciante, você vai lá no ferro, porque fica mais fácil. Deixa eu tirar só essas linhas aqui da borda. E aí, você passa no ferro, tá? Se você já tem mais prática e consegue fazer sem passar, bora lá também. Ó, então, eu costurei aqui ao avesso da peça, tá vendo? E aí, você vem no ferro e dobra pra dentro dessa pontinha, ó. Pra dentro do forro, do forro da peça, ó. E passa com o ferro, dobrando meio centímetro. E aí, você vem passando uma costurinha aqui, bem nessa borda que você dobrou, tá bom? Oi, Ana Maria, minha linda! Ó, aí você passa uma costurinha de um lado e depois do outro. Não precisa fazer overlock, não precisa fazer... Você pode usar isso pra tudo, tá? Em calça, camisa. Eu costumo chamar essa costura de costura aberta, rebatida, tá bom? Por que que chama aberta, Silvia? Porque eu tombo uma folha pra cada lado, ó. Ela não fica fechada aqui, ela fica aberta, tá bom? Vamos fazer isso agora, então? Eu já dei uma adiantadinha aqui, passando um pouco no ferro a pontinha, porque eu não sou boba nem nada, né? Pra eu fazer com mais facilidade. Ó, então você vai com cuidado, dobrando essa ponta. Por isso que eu falo, iniciante, se fizer uma margem um pouco maior, fica mais fácil de fazer o acabamento, tá? E não fica feio. Ah, ele tem que ser sempre estreitinho? Não, eu fiz porque eu esqueci, na verdade. Coloquei a margem normal na hora de cortar. E aí, eu falei, ah, então eu vou fazer ele estreitinho. E por que que eu coloco margem padrão de um centímetro? Porque, às vezes, você vai fazer com overlock, você não vai fazer esse acabamento. Então, aí, você vai preferir a margem de um centímetro mesmo, tá? Mas, se você for iniciante, tiver dificuldade de dobrar meio centímetro, só adicionar um pouquinho mais de margem na hora do corte, que vai dar bom, tá? Mas, com o ferro, gente, com o ferro, tudo fica mais fácil. Vai passando, que não tem erro. Ó, tô quase chegando no final de um lado, aqui. É um acabamento simples de se fazer, mas que dá uma riqueza na sua peça. Que fica uma peça muito elegante, bem acabada. Então, pode usar esse truque aí da costura aberta, rebatida. É aquela roupa que dá gosto de usar, sabe? Você vira no avesso, você quer sair com ela do avesso pra rua, que não tem problema se você sair correndo num dia. Com ela do avesso, ninguém nem vai perceber, porque de tão linda que essa peça vai estar. É assim que a gente gosta, não é mesmo? Raquel já tá aí? Que a Raquel que é a louca perfeccionista, é a aluna que põe em prática, né? Olha, lindês, ó, e vai ficando fácil. Uma vez que você fez um lado, gente, vai ficando fácil. Eu tô apaixonada por essa ideia dessa peça, hein? Você pode fazer a calça da semana que vem com esse acabamento nas laterais. Que vai dar bom, hein? Esse viscolinho da Stylus tá maravilhoso, hein? Eu sou criteriosa com o viscolinho. Porque ele tá encorpado, ele tá bonito. Tá? Top esse tecido. Lindeza demais. Olha, esse acabamento fechou com chave de ouro. Olha que gracinha, gente. O avesso, nem parece que é avesso, não é mesmo? Olha isso. Mas é, muita lindeza. E olha, o direito tá aqui. Bom, pronto. Temos a lateral da peça costurada. Agora, o que vocês vão fazer? Bom, já fizemos a alça, já adiantamos tudo. Aí, a gente vê o que é frente e o que é costas da peça. As costas, enquanto tá com o molde, fica mais fácil. Mas, tirou o molde, as costas, elas são um pouquinho mais altas, ó. E a frente é mais baixa, tá? Então, você deixa a frente para cima. Preste atenção nesse detalhe. E a gente vai colocar a alça aqui, tá? Então, ó. Esse lado que tá sem acabamento, aqui tá a dobrinha, vai ficar pro lado da cava. Ó. Então, coloca assim no direito. Encosta. Já vou mostrar, tá? Deixa eu só alfinetar. Costura aqui. E põe do outro lado também. Já vou pôr os dois lados pra você visualizar. E aí, assim, Silvia, dá pra eu fazer uma manga, uma peça de alça? Se eu não quiser nem colocar a manga. Vou mostrar, meu amor. Joelma, que bom que você entrou. Se você não quiser fazer só usando isso aqui, ó. Deixa eu já mostrar. Vira uma regata, né? Vira uma regata. Isso que eu tava falando, ó. Tá vendo? O lado da dobra vai ficar pra dentro da peça. E esse lado que é o desfiadinho, sem acabamento, pro lado aqui da cava, ó. Aqui é a cava. O direito tá pra fora já, tá bom? Tá bonito assim, mas tá tudo arrumadinho. Aqui que eu tô falando, ó. Se você costurar aqui e aqui, você já tem uma peça de alça, tá? Então, se você... Oi, Maria Aparecida, meu amor. Que bom que você entrou. Que bom que vocês estão entrando. Gente, eu não consigo falar oi toda hora pra todo mundo, mas sejam muito bem-vindos, tá bom? Entra lá no nosso grupo pra gente trocar várias ideias, vocês receberem os moldes e arrasar nas produções. Ó, então, se você já quiser uma blusa de alça, tá aqui. Você já vai ter uma blusa de alça, né? Não precisa nem colocar manga se você não quiser. Aí, é claro, né? Tem que fazer um acabamento com isso aqui, ó, embutidinho. Não dá pra deixar com essa parte feia, né? Porque daí vai ficar mal acabado se você for deixar de alça. Tem que dobrar pra poder ficar bem bonitinho o acabamento. E vira uma regata com alça aqui. Silvia, mas não vai ficar a cava larga? Não vai, por causa do elástico, tá? O elástico, ele vai segurar no lugar. Então, não precisa fazer ajuste de cava algum. Deixa eu aproveitar que entraram várias pessoas. Deixa eu mostrar a inspiração de novo. Essa é a nossa inspiração de hoje, tá? Tô fazendo com manga curta, mas como eu disse, vocês podem sim fazer com manga longa. Deixa eu aproveitar e já pegar, enquanto vocês veem a inspiração, eu vou pegar o tecido da calça da semana que vem. Olha só que lindeza o tecido da calça da semana que vem. Vai combinar super, super, super com esse marinho da blusa, tá? Pronto, parei de compartilhar. Olha a lindeza desse tecido, gente. Também lá da Estilos Tecidos. E olha como combina com o azul marinho. Ó, como faz uma composição maravilhosa com o azul marinho. Né? Vai ficar um arraso, né? Já pensou um cinto da mesma cor aqui, da mesma estampa? Ai, não quero nem ver, eu vou estar insuportável. Eu vou estar insuportável. Oi, Lanita, meu anjo. Ó, então alfinetamos na frente. No molde, gente, deixa eu só me localizar. Tem também... Ah, tá aqui. É o revel de acabamento. Então, essa daqui é da frente, ó. Então, você vai pegar o revel de acabamento. Já pode costurar tudo junto aqui. Já vou mostrar. Esse daqui, ó, é um viscolinho da blusa, lá da Estilos Tecidos. Arroba Estilos Tecidos. Nós temos cupom de desconto. Esquadrão da costura. E o outro aqui... Deixa eu ver. Eu comprei, mas faz dias eu não lembro a textura. Ah, é um crepe. Eu acho que é um crepe. Estilos, se tiver na live, me ajuda a lembrar o nome desse daqui. Olha, é lindo. Eu acho que é um crepe, mas eles vão me ajudar a lembrar, tá? Eu acho que eles vão entrar, se tiverem na live. Se não, eu posto nos stories. Acompanha a gente pelos stories. Dá pra fazer blazer, dá pra fazer saia, vestido. Dá pra fazer calça, tá? Ó, ele é estampa. Não é padronagem, é uma estampa, ó. Que lindo. Quais tecidos podem ser usados pra essa blusa? Ah lá, crepe e alfaiataria. Pronto, a Estilos tá na live e já me ajudou. Esse é um crepe e alfaiataria, tá? E dá também pra você fazer a blusa e a calça nesse, tá, gente? Já que perguntaram qual tecido pode fazer a blusa, pode fazer no tricoline, se você quiser mais encorpado, sabe, com uma cara assim, pode fazer. Se você quiser mais delicado, pode fazer na viscose, pode fazer no próprio crepe. Esse crepe de alfaiataria, ele tem uma estrutura bacana que dá pra calça, mas ele não é pesadão. Então, você consegue também fazer a blusa, se você quiser um conjuntinho mesmo, sabe? Da blusa dessa semana com a calça da semana que vem. Então, crepe, viscolinho, viscose, o próprio linho, a tricoline dá pra fazer. O que mais? Cambraia, dá pra fazer. Ah, e você quer brilhar? Pode fazer no paetê também, no lurex, pode fazer que essa blusa fica linda, tá? Se você quer brilhar, arrasar, faça aí no lurex ou no paetê, que vai usar muito agora o paetê, super em alta. Então, pode fazer, tá bom? Então, vamos continuar com a costura? Pra gente acabar essa peça? Então, ó, tem o acabamento. O que que eu fiz aqui? Tá vendo? Eu tô com o avesso voltado pra vocês. Eu já passei dobrando um centímetro, tá? E aí, eu vou colocar direito do revelzinho com o direito da peça. E a alça tá aqui no meio, ó, sanduíche. E vou passar uma costura de um decote ao outro, tá bom? E aí, é o seguinte, antes de fazer isso, eu vou fazer uma costura de contenção. O que que é a costura de contenção? Eu vou diminuir um pouquinho o ponto da máquina e vou passar uma costura nesse viscolinho, pra não ceder o decote, porque é um decote quadrado, né? Agora, vai fazendo uma viscose, você não vai passar uma costura de contenção, não. Você abre o ponto da máquina, no último que der, e passa uma costurinha de embebimento. Então, contenção é o ponto menor e ele fixa ali pra não ceder. E a costura de embebimento é o ponto maior e você dá uma sutil puxadinha, sabe? Tá? Então, vamos lá. Coloquei aqui. Antes, vou passar no decote essa costura que eu tô falando, de contenção, pra dar uma segurada. Não precisa, meus amores, pegar a parte da alcinha, tá? É só no centro do decote. Já reduzi pro tempo aqui. O ideal é que fazer essa costura assim que você corta, tá? Já corta e já faz. É que aqui, né, a Pro fala uma coisa e faz outra, porque tá na live, né? Mas aí você faz isso na sua vida aí, tá? No seu ateliê. Cortou, já passa essa costura antes de manipular o tecido pra não ceder o decote. Porque a gente faz na modelagem uma eliminação, né, de pence pra dar um decote perfeito. Mas o tecido cede, né, gente? Tecido cede, cortou ele e já cede. Então, isso aqui é pra garantir que não vai ficar babando lá seu decote. Volto no ponto normal. Vocês não perguntaram da agulha hoje, mas eu vou falar. Tô usando agulha número 12, tá? Porque esse biscolinho, ele não é pesado. Tô usando agulha número 12 e o ponto número 3, tá? Comprimento de ponto número 3. E agora, eu tô costurando aqui o revel junto com a alça. Ó, eu fiz um sanduíche mesmo, tá? Um sanduíche. Vou mostrar o resultado. Ó, então aqui, ó. Tô subindo o revelzinho, ele é um revel estreito. E aqui tá a alça, ó. Agora, sabe essa sobra que fica aqui no avesso do tecido? Oi, meu amor! Nós estamos fazendo uma blusa, tá bom? Uma blusa com manga bufante. Já, já eu coloco novamente a foto de inspiração, tá bom? Ó, então o avesso aqui, ó. Você tomba para o sentido do revel e aí a gente vai passar uma costurinha que a gente chama de costura de peso pra esse revel não ficar virando bem na bordinha aqui do revel, tá? Então, agora eu passo essa costurinha de peso bem aqui nessa bordinha do revel. Eu nem vou cortar esse decote em 45, tá? Da pique, pra não ficar cedendo. Como não tem curva, então eu não vou cortar em 45 pra não ficar cedendo. Pronto, fiz a costura de contenção aqui, ó. Olha só, bem pertinho da borda. Tá vendo que o revel já não fica virando mais. Aí, gente, a gente tomba ele pra dentro da peça, assim, passa o ferro e aí nessa bordinha que eu passei o ferro aqui embaixo virando, eu venho passando uma costurinha de acabamento, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Agora, eu não vou passar no ferro pra ganhar tempo de live, mas vocês já entenderam que com ferro a nossa vida é mais fácil. Ó, e vou passando uma costurinha aqui nesse revelzinho. Que gracinha de blusa vai ficar, hein? Que gracinha. Quero ver todo mundo que fizer me marcar, arroba, esquadrão da costura, e arroba, Silvia Marques, com dois Qs, que eu quero ver, hein? Pronto. Ó, então, o avesso ficou assim, tá? Ó, com o pês pontuzinho e o direito assim, tá? Eu vou repetir isso agora nas costas, tá? As costas também terão revel. Então, o que que a gente tem, qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Agora, ó, ó, a alça tá aqui, eu tenho que fazer no sentido contrário aqui, né, ó? Que ela tem que ficar direito com direito e a hora que costurar ela ficar certinha assim, tá vendo, ó? Tá bom? Então, você coloca direito com direito assim, já alfineta essa alça. Tá? Vamos pôr o outro lado e você já vem com o revel. Tá na dúvida como que eu coloco a alfineta e depois você olha, finge que vai vestir, tá bom? Que você vai perceber, ah, tá ao contrário a minha alça, aí você já arruma antes de costurar, tá bom? Agora, deixa eu pegar, deixa eu me localizar aqui, que tem muito molde. Deixa eu localizar aqui o revelzinho das costas. Pronto, achei. Mesma coisa nas costas, vou diminuir o ponto e fazer uma costura de contenção antes no decote. Cortou, gente, já faz essa costura, tá? Volta o ponto normal. Aí, eu coloco direito com direito aqui, faço o mesmo sanduíche que eu fiz na frente, tá vendo? Aqui é o direito do revelzinho. E já passei dobrando um centímetro pra dentro aqui, tá? Então, você alfineta todo ele aqui. Ó, já tô alfinetando, já mostro pra vocês. Vocês viram que até agora eu só usei a doméstica, hein? Dá pra fazer inteiro na doméstica. Se você tem uma doméstica aí, não importa qual seja, comece a fazer as suas roupas, tá? Tendo uma costura reta, com essa aqui, você não precisa nem do zigue-zague com esse acabamento que eu tô te ensinando, ó. Então, tá aqui, ó. Então, tá o direito da peça pra fora, tá a alça colocada direito com o direito da peça. E um sanduíche agora com o direito do revel voltado para a peça, tá? E aí, a gente passa uma costura aqui no decote, fechando tudo isso aqui, tá? Pra fazer o acabamento. Siga esse passo a passo, que vai dar bom, tá bom? Siga esse passo a passo, sua peça vai ficar maravilhosa. Quer fazer o seu, compra o tecido com desconto na Estilos. Nosso cupom é Esquadrão da Costura. 10% de desconto, eles mandam pra todo o Brasil. Pra todo o Brasil, tá bom? Maria, no viscolinho, no tricoline, tá? Nesse viscolinho, ele é um pouco mais encorpado. Então, no tricoline, no viscolinho, no linho, costura de contenção. Agora, no tecido que for mole, tá? Se você comprar um viscolinho levinho, se você comprar um viscolinho, ou uma cambraia, ou uma viscose, costura de embebimento. Você aumenta o ponto no último da sua máquina, costura e dá uma puxadinha, como se fosse franzir, sabe? Ele não chega a ficar franzido. Isso só reduz um pouquinho. A Demildes, o comprimento dessa blusa, ela vai mais ou menos até o pequeno quadril, dependendo da altura da pessoa, tá? O pequeno quadril, ele fica logo uns 10 cm abaixo da cintura. Não é uma peça muito compridona, não. Só se você for mais baixa, tá? Sempre, você vai entender quando fizer... Quando devo fazer contenção, quando devo fazer embebimento. Quando for leve, embebimento. Quando for tecido mais encorpado, contenção. Sempre, gente, decote quadrado, decote V, a gente precisa fazer pra não babar. Por mais que na modelagem a gente capriche, faça todas as eliminações de pence, mas o tecido cede quando você corta. Ó, também estou tombando lá a sobrinha de tecido do avesso dessa costura para o sentido do revel e topês pontuinho, tal qual fiz na frente. Tem que acabar essa blusa hoje, meus amores. Então, semana que vem a calça não... Tem que estar com a calça, com a blusa, como assim? Como assim? Pronto. Tá aqui, ó, o pês pontuzinho. E aqui no avesso, ó. Tombei pro sentido do forro. Aí você vai, novamente, tombar esse revel pra dentro, né? Pro avesso da peça e passar uma costurinha aqui na borda. Finalizando o acabamento. Aqui você já tem uma regatinha. Aqui você já tem uma regatinha. Aí, como que você poderia fazer o acabamento na cava? Poderia colocar um viezinho e tombar pra dentro, fazer o acabamento. E nas alças, ao invés de deixar, né, ela com aquele desfiado, você faria ela toda pespontadinha pra dentro. Já teria uma regata aqui, tá? Tá usando muito. E pode, inclusive, virar um vestido. Só em cumpridar... Que ele vira um vestido regata. Já vou mostrar o modelo. Quem tá aguardando ansiosamente pelo modelo... Deixa eu cortar essa linha, senão ele fica franzinho. Aí. Vocês sabem que eu tô aqui costurando e a cabeça não para. Já imaginei um paetê que tem lá na Estilos, num vestido com esse modelo aqui. Nossa, que arraso! Que arraso! Meu Deus do céu! O que é legal dos nossos moldes é isso. Você aprende a confeccionar a sua peça. Depois, você pode usar a sua criatividade e transformar o molde. Não precisa... Ah, é só uma blusa? Não. Você pode fazer vestido. Ó, olha que gracinha se ela fosse de alça. Deixa eu até tirar a máquina da frente. Olha que gracinha, gente. Ela de alça, ó. Tá vendo? Olha que fofura. Já daria, ó. Pra você usar. Ela é bem soltinha, ó. Que gracinha. Bom. É... Vamos pra manga agora, né? Tamo acabando. Que demais! Deixa eu pôr o modelo, vai. Essa é a blusa que a gente tá fazendo hoje. O que que eu fiz de alteração? Deixei a peça com a manga um pouquinho mais solta no punho. Que eu achei muito estreitinho. Tá? Mas o restante... E tem um recorte que ela tem aí. Eu tirei, eliminei esse recorte na linha do busto. E o restante tá igual. Né? Além de tudo, Débora, é uma peça rápida de fazer. Pronto, voltei. Uma peça rápida de fazer. Ó, então tá aqui. Já fizemos a blusa. Deixa ela quieta aqui. Eu acho que eu já vou fazer a barra dela. Vou fazer a barra. Como que nós vamos fazer a barra? Vira meio e depois vira mais meio. Uma costurinha... É... Tipo bainha lenço. Mas não é tão fininha quanto bainha lenço, não. Tá? Mas pode ser um pouquinho... Mais fácil de fazer do que a bainha lenço. Então eu começo pela lateral. Já vou deixar a barra pronta. Porque depois colocar a manga, gente... É só fazer o punho e correr pro abraço. Ó, então tá aqui. Tô fazendo a barra. Já mostro já já o resultado. Quem é iniciante, vai no ferro. Passa essa barra. E esse tecido aqui, gente, ele ajuda. Ajuda muito. Tô achando que ele é um linho leve, viu? Me ajuda aí, estilos. É viscolinho ou é um linho leve? Porque tá bem fácil de costurar. Né? Tá bem fácil. Pra colocar um babado franzido. Sim, dá pra colocar. Você pode encumpridar porque ele já tá solto. Ai, vai ser um vestido. O que você faz? Encumprida ele até a altura que você quer. E o babado corta um retângulo com 30% a mais do que a roda aqui. Pronto. Pronto. Já vira um vestido. Né? Meu amor, Regina. Você não vai pagar nada nessa modelagem. É um presente aqui do Esquadrão da Costura pra vocês. É só participar do nosso grupo do WhatsApp. O link tá na bio, Esquadrão da Costura. E aí, a partir de amanhã à tarde, a equipe vai liberar pra vocês. A grade de moldes completa gratuitamente. Lá no grupo, você fica atenta a todas as novidades, né? Tudo que tem de novo, de dicas, a gente posta lá pra vocês. E ainda você consegue baixar os moldes da nossa live, tá bom? Então, se não participa ainda no nosso grupo, bora participar. Link na bio. Semana que vem, nós vamos fazer a calça de alfaiataria com o cinto encapado. Imperdível, hein? Já põe na agenda essa live. Bolso-faca. Nossa, mas é muito chiquê, não é não? Meu Deus. É muito chiquê. Eu quero ver vocês arrasando por aí nesse inverno. Chega de look basiquinho. Que aqui a gente arrasa. A gente arrasa, lindonas. A gente sai assim e fala, foi você que fez esse look? Que loja você comprou? Que grife que é essa? Não, que eu fiz. Fiz até o cinto. Que é assim, né? A gente não só costura a peça, a gente faz até o cinto. E no esquadrão a gente é assim, a gente faz até o cinto da peça. Não é não? A gente arrasa, não arrasa, esquadretes? Ó, tô fazendo a barra aqui. Vai bem devagar, se você for iniciante. Que essa peça tá um chuchu, hein? Né? Tá um chuchu! Olha que lindeza! Ai, ai, ai! Estão pedindo blazer. Olha só, a gente tem um blazer no nosso curso Esquadrão da Costura. Magnífico. É tipo Balmain, tá? Todo forrado, acabamento impecável. Mas eu vou pensar em alguma coisa que a gente consiga fazer aqui na live. Dura o tempo, né? Mas a gente vai, a gente vai. Tá amando as lives, Maria? Que bom, lindona! Que bom! Tá saindo. Pronto, barra, cheque. Daí você vai lá no seu ferro, dá uma passadinha pra ficar tudo ainda mais maravilhoso. Tá fácil de costurar esse tecido, hein? Pode comprar, mesmo sendo iniciante, você vai conseguir costurar ele. Pode comprar, tá fácil, hein? Olha que chuchu! Não, deixa eu mostrar esse avesso. Parece que isso é avesso, meu amor? Não parece. Isso parece direito. Olha isso aqui. Olha o direito. Não sabe onde é direito, onde é avesso. Ai, que lindeza! É assim que a gente gosta. Tá, vamos lá. Agora, mangas. Mangas. O que a gente vai fazer? Manga a gente começa fechando, coloca direito. Já tinha falado no começo da live, né? Que eu franzi. Coloca agora direito com direito e fecha aqui a manga. Porque a gente já fechou a lateral da peça, tá bom? Então, fecha a manga e vamos fazer aquele mesmo acabamento que a gente fez na lateral. Então, a gente fecha aqui e depois tomba, despontando aquele meio centímetro. Se você for iniciante, pode fazer com um, com dois, né? A margem, em vez de um centímetro, que vai ficar mais fácil pra você acabar. Lembrando que no molde já vai a margem de costura, tá bom? Ó, fechei a manga. Aí eu vou fechar a outra e depois eu venho fazendo acabamento nas duas, que eu não sou boba nem nada. Aí, ó, fiz o acabamento, a gente já bota o punho e por último une a peça lá na blusa, né? E aí, o que que você vai me falar? Você vai falar assim, Silvia, que acabamento eu vou fazer na cava? Aí você pode pôr um viezinho no mesmo tecido, porque essa quantidade de tecido que eu passei, dá pra cortar o viés depois, tá? Dá pra cortar. Então, você pode fazer um viezinho de acabamento, pôr em volta dessa cava e pronto. Sua peça tá assim, maravilhosa. Uma blusa dessa você pode vender, pra depois você vai na igreja, vai na escola, sei lá, no seu trabalho, as amigas todas vão ficar doidas. Que blusa é essa? Você vende, tá bom? Ó, agora eu vou fazer o acabamento, já tô dobrando a barrinha aqui. Vou tirar isso aqui, ó, tá? Um braço livre. Porque você faz uma peça que parece de vitrine. Posso fazer uma peça com o mesmo tecido e fica feio? Fica nada, Regina! Fica nada! Você vai arrasar! Você vai arrasar, meu amor, isso eu tenho certeza. E, ó, quando eu comecei também, eu não gostava, às vezes, do acabamento. Ficava uma porcaria. É treino. Não desisti. Gente, eu falo umas golas de camisa horrorosas que eu fazia. É treino. Costura é técnica. Então, é treinar. Fazer uma camisa horrorosa hoje, uma mais ou menos amanhã, uma maravilhosa no outro dia. O negócio é não desistir. Ó, agora eu tô pés pontando aqui. Cuidado pra não costurar onde não deve, né? Porque fica mais apertadinho, porque é uma manga. Ó, vai devagarzinho. Pronto, um lado já foi o acabamento. Agora vamos ao outro. Eu faço questão de usar doméstica, porque senão fala assim. E é uma doméstica simples a minha, né? Não fala assim, ai, fica bonito porque ela usa máquina power da não sei quanto, da não sei o que lá. Não. Fica bonito porque você vai fazer devagar, com dedicação, com amor. Se errar, vai desmanchar e aí vai ficar bonito. Então, pode ter uma máquina simples aí. Você vai costurar bem. Se tiver dedicação, errou, desmanchou, não tenha preguiça. Todo mundo pode costurar sim, meu amor. Todo mundo pode. Com esses moldes, com essas dicas e a sua dedicação, você vai renovar o seu guarda-roupa. Se quiser empreender e ganhar dinheiro, uma renda extra, vai também. Ó, pronto, uma manga já foi. Tá aqui, ó, o avesso. E aqui o direito dela. Tá vendo que fica bonitinha? Fica muito fofo. Aí vamos fazer a outra. De novo, eu dobro, né, meio centímetro. Passa no ferro iniciante, fica mais fácil. A manga não tinha passado antes pra adiantar, Então, eu tô aqui meio nos perrengão, né? Mas vamos que vamos. A gente desce. Ai, deixa eu ver. Eu sou canhota, então eu tenho que ficar caçando o melhor ângulo aqui pra costurar esse negócio. Aqui. Foi. Ó, agora eu tô fazendo a outra manga. E aí a gente já vai pôr o punho na manga e unir a manga na peça. Pronto, o mago já foi. Não tô olhando os comentários aí. Eu não entendi o lado direito. Fica duas... Fica, Claudete. Fica, eu já vou mostrar de novo. Pera aí, tá bom? Ó, é o seguinte, Claudete. Aqui é o avesso. Tá vendo que fica essa parte aqui, ó? Solta. Eu viro meio centímetro pra dentro e passo uma costurinha aqui, ó. Então, esse é o avesso, fica com essa costurinha. Quando você olha no direito, ó, fica uma costurinha aqui. Mas ela é tão sutil, tão delicada, que, ó, fica perfeito. A gente chama de costura aberta rebatida, tá? Isso aqui, pra quem não gosta de fazer zigue-zague, eu tenho meio ranço de zigue-zague, tá, gente? Quem gosta, não liga, faça o seu zigue-zague, mas eu tenho um pouco de ranço do zigue-zague. Então, eu faço outros acabamentos quando eu não vou usar a overlock. É claro, prefira uma costura francesa aqui, que eu acho mais fácil, pode fazer também. É que essa daqui fica tudo achatadinho, né? Não fica nada levantado com uma costura francesa. E a inglesa é bem parecido no sentido de pês-ponto aqui, mas eu acho que ela vai ficar um pouquinho grosseira, não vai ficar delicada pra esse modelo, entendeu? Então, não quer fazer essa aqui? Faça a francesa, não faça a inglesa aqui, não, tá bom? A inglesa indico mais pra calça, camisa, sabe? Essa blusa mais delicada, não indico, não. Claudete, só me fala se entendeu agora, tá? Coloca aqui nos comentários se deu pra entender. É ruim só pra tirar da máquina, fica apertadinho, foi, tiramos. Agora, a gente já corta esse monte de linha que tá aqui. Deixa eu ficar de olho nos comentários da Claudete, se ela entendeu. Entendeu, perfeito. Aí, Claudete, agora a gente vira a blusa, né? A manga, perdão, pro lado direito e nós vamos colocar o punho aqui, ó, tá? Então, o que vocês vão fazer? O punho eu já tinha feito lá no começo da live, ele tá pronto. O que a gente faz? A gente alinha, é claro que você poderia fazer esse punho embutido, mas eu vou fazer ele mais fácil, da maneira que fique fácil e que, né, você consiga fazer aí, tá? Se você não quiser fazer ele embutido, tô achando que eu vou fazer embutido, porque eu tô chata. Se você não quiser fazer embutido, o que que você vai fazer? Coloca as duas pontas dele, ele tá dobrado aqui, ó. Coloca as duas pontas dele aqui, veste ele mesmo na peça, alinha as costuras e vai passar uma costura aqui, ó. Já explico de novo, o Raime, o amor, só um pouquinho, tá? Deixa eu só terminar essa parte aqui, que eu já comecei, eu já mostro de novo, ó. Então, ó, eu vou colocar a costura do punho coincidindo com essa costura que eu acabei de fazer da manga, ó. Faço uma costura aqui, tá? E aí, vou fazer no overlock, passo um overlockão aqui e aí você pesponta. Ah, eu vou fazer ele mais delicado, embutidinho. O que que a gente vai fazer? Nós vamos costurar para colocando o punho no avesso aqui da manga, casando as costuras de apenas uma dobrinha, a outra fica solta assim, ó, tá? Então, a gente casa aqui e costura só uma dobrinha aqui a volta toda. Me fala se entendeu esse pedaço. Vamos lá, Raio, ó, atenção aqui que eu vou repetir de novo, tá bom? O que que eu fiz primeiro? Eu coloquei direito... Vou fazer até não com papel, porque aqui a peça já tá costurada. Então, ó, aqui onde tá o escrito da manga é o direito dela, tá? Então, na hora de fechar, a gente coloca direito com direito, alinha aqui, ó, e vai passar uma costura, tá? Aqui no molde tem uma margem de um centímetro, tá? Você pode até ver que tem um pontilhadinho aqui, ó. Deixa eu ver se tá dando ar. Ai, que saco! Aí, ó, os pontilhadinhos e a margem. Se você for iniciante, você pode aumentar, colocar mais um centímetro aqui na hora de cortar, pra você ter mais tecido pra dobrar e ficar mais fácil pra você. Mas não, eu vou tentar com os meios centímetros, então, o que você vai fazer? Coloca direito com direito, passa uma costura no avesso dessa manga, passou a costura, ela tá presa, Beleza? Automaticamente, aqui no avesso, quando você costura... Deixa eu pôr um alfinete. Fingi que é a costura aqui, ó. Ó, então, costurei a minha peça, o avesso aqui tá pra fora, tá vendo o raio, ó? O avesso... Deixa eu abrir ela assim, ó. Sobra um tecidinho aqui, não sobra? Essas dois tecidinhos, aí a gente abre ele e passa no ferro, por isso chama costura aberta, ó. Deixa eu tentar abrir bonitinho aqui. Papel já é mais durinho, né? Não é tecido. Ó, raio. Então, ó, você passa assim, aberto no ferro. Eu não sei, tá dando ar pra vocês? Aí, tá? Passa assim no ferro. Aí, tá vendo? Ó, tô no avesso ainda, raio, ó. Essa sobrinha de tecido, a gente dobra meio centímetro dessa ponta pra dentro aqui, ó. Então, eu vou dobrar. Vou dobrar só de um lado, tá? Porque o papel tá meio chatinho. Ah, é claro que no tecido vai ficar mais fácil, tá bom? Ó, dobrei aqui. Ai, meu Deus, tá dando ar pra vocês? Aqui pra mim tá dando ar na luz. Deixa eu ver. De um jeito que não dê. Ai, que saco, ó. Assim acho que não dá. Pronto. Assim acho que não dá. Ó, tá vendo? Ó, aqui tá sem dobrar. Aqui tá dobrado, ó. Dobei pra dentro. No que você dobra aqui, tô no avesso ainda, viu, raio? No que você dobra aqui, você vai passar uma costurinha bem nessa ponta. Prendendo essa ponta na peça. Quando você costura aqui, ó, você fixa isso pra não aparecer o desfiadinho do tecido. E aí, a hora que você vira no direito, fica uma costurinha. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Ó. Então, aqui é o avesso, fixei a pontinha. E quando eu viro para o direito, ó, no direito, raio, fica só as costurinhas aparecendo, ó. Ó. Acho que deu agora, né? E aí, fica perfeito o acabamento pra quem não tem a máquina industrial, não tem, né, overlock, essas coisas todas. Vamos, então, agora fazer o acabamento aqui? Ó, então, eu vou deixar o avesso pra fora, que eu vou fazer embutidinho. Vou colocar uma costura só, uma folhinha aqui, ó. Encaixar as costuras dessa manga. E alfinetar. Ai, me dá um feedback se deu pra entender. Tá? Me fala aí se deu pra entender. Adorei. Fica uma peça limpa. Fica muito limpa. Ó, então, eu coloquei aqui, ó, no avesso da manga, só uma folhinha do punho, ó. O outro, ele é assim, eu soltei, tá? E aí, ó, eu vou passar a manga pelo, a abertura lá do punho aqui, ó. Só pra ficar mais fácil, pra eu conseguir dar a volta nessa costura toda, ó. Ó, que aí eu consigo vestir aqui, ó, sabe? E a gente vai passar uma costura aqui, ó. Tá vendo? Eu vou passar uma costura aqui, ó. Isso, Rai, vai ficar como se eu estivesse fazendo uma barra, tá bom? Ó, aí eu visto aqui na máquina e venho costurando, ó. Já que eu tô com tempo, eu vou fazer embutido, porque eu sou chata. Ó, você vai esticando aqui, é um franzido sutil. É claro que se você for fazer manga longa, depois quando você desce a manga fica bem franzidona, tá? Fica bem franzidona. Mas aqui eu tô fazendo manga curta, não vai franzir tanto. Então eu vou só encaixando, é um sutil franzido. Né? Ó, pronto. Punho check aqui, ó. Tá vendo, ó? Por quê, ó? Aí a gente arranca o lastex, é claro. E aí a gente vem agora como se estivesse fazendo um punho de camisa mesmo. Aí vamos deixar o direito pra fora agora. Direito da peça, que nós costuramos no avesso. E aí, ó, tá vendo essa coisa feia que fica aqui aparecendo? A gente tomba ela pro sentido aqui do punho, vira um centimetrozinho. E aí tudo que eu costurar aqui, ó, nessa beiradinha do punho, tem que sair aqui nessa outra beiradinha, ó. Tá vendo? Vai ficar chuchu, né? Vai ficar. Não vai, Maria Aparecida, que você tá amando a live? Vamos arrancar, vamos arrancar agora esse lastex. Quem gosta de deixar, deixa. Mas eu gosto de tirar. Eu só deixo o lastex quando ele tá na função dele mesmo. Tem que ficar a peça franzidinha assim. Quando eu uso ele só pra encaixe, eu tiro. Que eu não sei, não gosto. Me enche o saco. Fica aparecendo aqui, eu não gosto. Então eu já pego aqui, já arranco ele. Ó, já vou tirar todo o lastex, que eu usei ele só pra dar um embebidinho. Sandra, maravilhoso, não é mesmo? Nossa, isso aqui, ó, para o quarteirão. Quando a gente chega com essa blusa aqui, a gente para o quarteirão, não para não? Fácil de fazer. Então, quando a peça é fácil, gente, a gente capricha ainda mais no acabamento. Por quê? Porque o acabamento vai ser o diferencial, entendeu? Claro que você, né, faz no overlock, você vai e faz muito mais rápido. Mas se você tem aí um ateliê que você vende as suas peças, uma caprichada, vamos não? Aí, claro, iniciante, pode alinhavar aqui para não correr o risco de cair, né? Encaixa de novo aqui dentro da peça. Eu falo que eu não sou iniciante, mas eu adoro alinhavar para não cair nada. Mas a gente vai aqui na fé do Senhor. Ah, e também, gente, vocês podem deixar cair um pouquinho, sabe, para ficar aquela costurinha bem abaixo, se você quiser, se achar mais fácil, também pode, tá? Aquela que fica abaixo da peça. Vamos ver se eu passo aqui na... Ai, nem vou falar, porque daí dá errado. Quando eu falo assim, dá errado, já passo vergonha na live. É bom que vocês vão ver que todo mundo está sujeito a ter que desmanchar. Ainda bem que é um punho, se tiver que desmanchar, a gente arruma. Ai, nem vou ver agora, porque eu não fico sofrendo antes da hora. O bom do azul marinho é isso, né? Que se dá uma caidinha, não vai dar nem para ver, não é mesmo? Ai, ai. Vou fazer com paciência. Ó, está fácil de fazer, está vendo? Não sei se está ficando bom o avesso, mas que está bom, fácil de fazer, está, né? Vamos ver depois. se a gente olha o avesso. Eu gosto de mostrar real para vocês, porque é assim, gente. Não ficou bom, a gente desmancha e faz de novo. Certo? Ó, cheguei do outro lado. Não ficou bom, a gente desmancha e faz de novo, que a gente não está com a brincadeira nessa live. Ai, deixa eu ver se é avesso. tananã. Ai, deu bom. Foi. Ah lá, gente. Ó, que deu bom. O avesso fica bonito e o direito também. Tá? Pronto. Um punho já foi. Agora, vamos para o outro. Não passei vergonha. Olha as costuras casando. deixa eu mostrar isso aqui. Ó, casa costura aqui no avesso. Tá vendo que gracinha? Tá bom? Ufa! Como diz a Rebecote, ufa! Não passei vergonha. Ai, ai, ai. Deixa eu tirar esse bando de linha que eu que me detesto é esse bando de linha. Mas assim, ó, deu ruim, desmancha e faz de novo. Não tem problema. Porque a gente não... Mas fica mais bonito, não fica não? Do que um overlockão aqui? Tá muito mais bonito. Pronto. Vamos fazer a outra manga. Depois a gente só junta na peça e pronto. Deixa eu ver onde tá. O outro tá aqui. Ó, quem tá entrando agora, a gente tá fazendo uma blusa belíssima, manga bufante. Vou colocar de novo a foto inspiração. Essa peça, vocês podem baixar gratuitamente os moldes participando do nosso grupo. Que o link tá na bio. A partir de amanhã à tarde, a equipe vai deixar pra vocês lá no grupo. Que você vai conseguir. Dá pra virar vestido, né? Já falei aí, depois a live fica salva. Ó, esse é o modelo inspiração. Fiz pequenas alterações. Que é, tirei esse recorte da linha de busto. Tá? E deixei o braço levemente mais solto. Porque eu achei ele muito agarradinho no braço. Tá bom? E aí, se você quiser, se deixa a manga longa. Tá? Tô usando o viscolinho da Estilos Tecidos. Temos cupom de desconto. Quer comprar o seu tecido, eles mandam pra todo o Brasil. Esse viscolinho, eu tô falando de verdade. Quando o tecido é difícil de costurar, eu falo. Quem já é minha aluna, quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu sou mega sincera. Esse não tá difícil de costurar, tá? Pode comprar, mesmo se você for iniciante, que você vai arrasar, tá? Na costura, que ele tá bem firminho. Tem o nosso cupom, cupom de desconto, esquadrão da costura, estilos, estilos tecidos. Depois da live, eu vou deixar o arroba deles nos stories. Bom, mostrei aí, volta a costurar. Então, ó, tô fazendo agora outra manga. Mesmo processo aqui, uni tudo com alfinetinho. Pronto, foi. Agora, a gente vem fazendo aquela outra parte, que é quando eu desviro assim, né? Mudo a peça com o direito para fora e venho fazendo o pespontozinho. Então, eu tombo para o sentido do punho. O excesso, né? A sobra de tecido, tá? E aí, a gente dobra um centímetro e chega até aqui. E aí, é veste aqui e faz. O povo tá querendo o short, gente, mas não tá frio, não? Mas não tá frio, não, pra esse short aí? Não tá frio, não? Ai, ai, ai. Eu acho que tá frio pra esse short, mas pode pôr na lista. Olha só, a gente tem uma calça que, inclusive, nós temos no esquadrão da costura uma aula dela é a calça Olívia, que é com botões assim, tá? Pro frio, acho que é ideal, não é não? Oi, Leila, meu amor. Que bom que você tá aqui na live. A Leila vai amar essa blusa. fácil de fazer em Leila. Aí, vira vestido, se quiser. Ó, tô aqui. Nossa, esqueci até de tirar o lastex dessa daqui, me empolguei. Se aparecer do outro lado o lastex, depois eu arranco. Me empolguei aqui, ó, fazer essa barra. Até esqueci de tirar o lastex. Ó, vai segurando firmemente, assim, ó. que dá bom no final, hein? Foi. Ó, esse punho também deu bom, não caiu nenhum ponto. Tamo bem hoje, hein? Nossa, hoje a gente retomou inspirada nessa costura. Ó, costura casando certinho, tudo bonitinho. Agora, a gente vai colocar a manga na peça. Qual é a tensão aqui agora? Posso deixar o braço livre ainda, tá? Ah lá, a Maria diz que tá quente. Ai, que delícia, mora no norte de Minas. Então, pronto, Maria. Dá pra você fazer o short aí, hein? Ó, vamos lá. Qual é a tensão agora? Lembra que eu falei no molde que tem o pique da cabeça de manga, ó? Ele tá aqui, ó. Esse pique, ele vai casar bem no meio do ombro aqui da peça, ó. Então, o que que você vai fazer? Dobra, coloca aqui, ó, e marca um pique aqui, se você não marcou ainda na hora que você cortou lá a sua peça. Então, já marca o pique do meio. Já põe o outro lado, eu acho que eu já tinha marcado do outro lado. Deixa eu ver. Ó. E aí, você vai pôr o direito da manga com o direito da peça. Repare, ó, que as costas, elas são maiores aqui, a manga, ó, e a frente mais inclinada. Então, olhe isso na hora de pegar. E na blusa, ó, depois que você já montou, a frente é mais baixa que as costas, tá? Ó, o decotinho. Então, ali tudo bonitinho. Frente da manga com frente da blusa, tá? É, pra não dar ruim aí depois na sua montagem. Deixa eu me localizar, então, aqui. Tá, então, costas ali, a frente, então, é essa aqui. Perfeito. Então, aí, você vai encaixar a costura de fechamento de lateral da peça com a costura de fechamento da manga e coloca um alfinetinho aí, tá? Aí, a gente faz de tudo aqui com um alfinetinho pra essas costuras se coincidirem. Alfineta bonitinho. O bom da costura aberta é que facilita até isso. Ela encaixa melhor, ó. Encaixei. Aí, o que que a gente faz aqui? Tá vendo que tá estranho pra montar? Veste a manga na peça, tá bom? Veste a manga na peça. Pode até passar aqui a peça por dentro, ó. Ó. Ó, passa a peça por dentro, assim. E aí, você consegue encaixar. Lembra aquele pique da cabeça de manga? Encaixa bem no meio do ombro. E aí, você faz uma costura circular aqui, tá? Então, acha lá o meio da cabeça de manga e encaixa no pique lá. Tá aqui. Coloca um alfinete. Aí, sabe? Aquela... Na onde a gente começou franzir lá com o lastex que tinha o pique, bem onde começou, vai casar bem aqui, ó, na onde termina a cavazinha e começa a faixa do braço, tá? Vai dar certinho o encaixe aqui nessa parte, tá? O pique, então, na onde começou a franzir vai encaixar na cava, ó. Pois a cava vai ficar certinha aqui, tá vendo? Ó, ela encaixa certinho na manga, ó. E aí, do outro lado, a mesma coisa. Onde você começou a franzir é o pique lá da peça, ó. Vai encaixar certinho, não tem erro, tá vendo? Então, ó, aqui é onde começa a manga com elástico, né, a parte do ombrinho. Então, o pique de franzido encaixa bem nessa parte. Gente, vai me falando se tá dando pra entender, tá? E aí, agora, a gente faz a costura pregando a manga aqui na peça, ó. Deixa eu vestir ela assim, ó. E aí, aqui, de acabamento, você pode... Vou fazer overlock, que eu sou dessas, faço overlock. Não, Silvia, eu não quero nem saber de overlock, muito bizarro. Faz um viazinho aqui depois. Tá tudo bem aí, né? Costura a primeira manga, depois você põe um viés aqui. Depois que você costurou, você pode tirar esse lastex, tá? Da cabeça de manga. Não precisa deixar ele aqui, não. É só pra ele encaixar. Ó, pronto. Já foi uma manga. Gente, eu vou acabar a peça e não creio nisso? Nossa! Ó, costurei aqui. Aí, ó, vem e puxa o lastex. Ai, quero deixar o lastex. Deixa, mas não tem necessidade. Já tem elástico no ombro, entende? Que horas eu consigo baixar esse molde que eu quero fazer essa peça que eu tô doida? Amanhã a equipe vai mandar pra vocês lá no grupo. E aí vocês conseguem baixar no período da tarde, logo após o almoço. Bem bonitão e fazer a sua peça. Vocês viram que, ó, tô aqui, comecei às sete. Uma hora e vinte estamos terminando a peça, hein? Se você sentar em uma hora e vinte, você faz essa blusa. Acho que faz e tem menos se você tiver mais prática, porque você não vai estar no falatório, que nem eu tô aqui, né? Mas se você for iniciante, uma hora, uma hora e meia, você faz essa blusa, porque ela tá bem fácil de fazer, hein? Tô demorando mais pra tirar o lastex do que... Vou fazer a roupa. Gente, eu tenho toques, eu não tiro. Hum, eu não durmo. Ah, aqui esse lastex tá chatinho disso aí? Tá enroscando? Que saco! Tô quase desistindo, tirando ele depois da live. Mas eu fico com um toque, eu fico olhando essa coisa branca, parece que tá mal acabado. Ah, é claro, tem o elástico, o lastex colorido, né? Você gosta de deixar o lastex na peça? Compra o lastex colorido. Aí você deixa e não vai ficar feio. Que aqui no ateliê eu só tinha o branco. Aí eu coloquei ele mesmo, que é só pra franzir. Tô acabando, tá? Prometo. Já vou fazer outra manga. Pronto. Ó, aí eu tiro a manga aqui e depois o acabamento, que nem eu falei. Ou você faz zigue-zague, você faz overlock, né? Ou você põe um viezinho, o viezinho eu vou pôr depois. Olha só. Tá? Então ela fica levemente bufante aqui. E encaixa certinho na peça, ó. Tá? Vou pôr o outro lado da manga. Olha que gracinha, gente. Ó o bufantezinho que dá, ó. E ó o punho levemente bufantezinho. Muito chuchu, não é não? Muito linda. E quer fazer manga longa? Faz também. É porque eu, como eu disse, né? Eu fiz manga curta porque eu tenho muita peça de manga longa. Eu tava precisando de manga curta. A inspiração tem manga curta, né? Mas se você quiser fazer manga longa, faz. Faz que você vai arrasar. Ó, e ela é bem soltinha, sabe? É tipo uma batinha mesmo, ó. Então as meninas que não gostam de blusa muito agarrada. E quem gosta mais justinha, dá pra tirar um pouquinho na barra. Dá pra pôr por dentro, né? É uma peça aí que você vai dando alteradas. Ó, vou colocar de novo. Cabeça de manga aqui casando. Com o pique de ombro. Alfineto. Passo toda a peça dentro. Ah, então, gente. Ademildo, termina a live depois, né? Tira. Não, a pessoa quer tirar na live. O toque não deixa, não aguenta. Ó, então passo tudo aqui. Ai, parece que não vai dar, mas dá. Aí você encaixa. Aí, foi. Aí, você encaixa aqui as costuras de lateral da peça com a manga. É mais do mesmo essa parte que a gente já fez do outro lado, hein? Então, a gente tá repetindo pra que não haja dúvida alguma. Aí, o pique lá, ó, encaixa aqui. Tá fácil de fazer essa peça. Não deixe de fazer. Aqui, eu tô até querendo que ela vire um vestido já. Eu sou a doida dos vestidos. Ó, tudo alfinetadinho. Bora costurar de novo, ó. Visto aqui. Não dá ruim. A manga tá até pra cima, ó. Como tem esse franzido, não precisa nem deixar a manga pra baixo. Ó, tudo bonitinho. Vai se encaixando. Ó, tudo se encaixa. Ó, segue esse passo a passo, meus amores. Que não dá ruim mesmo. Esse lastex aqui nem franziu tanto desse lado da manga. Eu tô franzindo ele com a mão aqui, tá? Aqui não franziu tanto, não. Aí. Não sei por aí. Ai, que chuchu, essa blusa. Ó, tamo acabando. Tcharam, taram, taram. Esse acabamentozinho depois eu vou fazer aqui. Ó lá, posturada. Mais uma peça nova pro nosso guarda-roupa. Não é, não? Mais uma peça diva pro nosso guarda-roupa. Que eu não aguento, que eu adoro essas lives, porque daí a cada live é um look novo pra gente divar, arrasar, lindonas por aí. Agora, deixa eu tirar o lastex. Ó lá. Leila, a gente tá fazendo a blusa pra combinar com a calça de alfaiataria da semana que vem, que nós vamos fazer a calça com o cinto do mesmo tecido, cinto encapado, tá? Então, aí a gente tá fazendo a blusa. Ó, pronto. Ai, que chuchu. Claro que tem que fazer um acabamentozinho aqui, né? Na cava. Mas olha que gracinha isso aqui. Ó. Ó. Frente é mais baixo, levemente o decote. Ele não fica tão baixão, não, tá? Fica na altura da modelo. Tô tirando linha aqui. Que gracinha essa peça, hein? Que linha. Então, ó, se você gostou desse tecido, como que eu vou fazer, ó? Eu vou combinar. Ó. Combinar essa blusa. Então, ela vai ficar certinha. Eu tô com cachecol aqui, tá tudo estranho, né? Mas, ó, eu vou combinar essa calça. Essa calça. Essa blusa. Com esse piede pulle aqui, é um crepe de alfaiataria. Olha que lindo isso aqui. E aí, a calça vai ser do mesmo tecido, tá bom? Claudete, a minha blusinha é a P, tá? Amanhã eu vou fazer foto com ela pra vocês verem o resultado. Eu fiz o P do molde, tá? Ó. E eu vou fazer a calça. Olha que lindo. A calça vai ser do mesmo tecido. Do mesmo tecido, não. Desse crepe aqui. E o cinto vai ser do mesmo tecido, tá? A modelagem da blusa, vocês conseguem baixar gratuitamente, participando do nosso link da Bill no grupo do WhatsApp, tá bom? E aí, na semana que vem, você consegue também baixar os moldes da calça, tá? Do PP ao X GG. Vai ser linda, não vai? Não, Débora? Essa calça com cinto do mesmo tecido? Ai, não aguento. A gente vai estar muito chique. Muito chique. Ó, então essa foi a nossa produção de hoje. Se você ainda não participa do nosso grupo do WhatsApp, pelo link da Bill, você consegue entrar no grupo. E todos os moldes das lives, vocês conseguem baixar pelo grupo, tá? Quem já é aluna, a gente vai subir também o molde na plataforma pra vocês baixarem. Aí, você escolhe. Quer baixar pelo grupo? Baixa. Quer baixar pela plataforma? Tá bom? Vocês vão conseguir baixar a grade pra arrasar, tá bom? A saia entra depois. Sim, ela entra na enquete. A gente vai colocar assim, tá, Leila? O que a gente vai fazer, ó, na programação? Essa blusa, semana que vem a gente faz a calça. Depois vai entrar um vestido longo, maravilhoso. E aí, depois a gente faz a saia, tá? Eu alterei a ordem pra gente seguir a sequência dos tecidos aqui, tá bom? Como eu fiquei duas semanas fora das lives por conta da dengue, então eu tive que alterar a ordem pra gente seguir a sequência. Ó, de novo, gostou desse tecido? Quer fazer a sua peça? Aproveita os descontos lá da Estilos Tecidos. Vou deixar o cupom nos stories pra vocês. Vejam todos os dias os nossos stories, gente, porque, ó, só tem dica especial. É esquadrão da costura, 10% de desconto em qualquer tecido, tá? Não só os da live, mas qualquer tecido que vocês quiserem comprar. Utilizem o nosso cupom e aproveite aí os descontos, porque tecido, ó, é investimento, hein? Então, invistam em tecidos de qualidade pra suas peças serem mais duráveis. Porque, ó, o trabalho que a gente teve, fazer uma peça linda dessa pra fazer num tecido porcaria, né? Então, invista num tecido bom. Gente, que bom que vocês gostaram da live de hoje. Muito obrigada pelo carinho. Essa blusa chama Ayla. Deixa eu ver se é isso. Se eu tô falando o nome errado, peraí. Ayana. Chama Ayana. Ela falou o nome errado. Ayana, tá? E aí vocês vão conseguir baixar a partir de amanhã os moldes. E já faz a sua peça, me marca depois que eu quero ver o seu resultado. Ó, beijo. Ótima noite. E até a próxima quarta às 19 horas, tá? Espero por vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.